Esse sensor de temperatura aqui, se ele tiver com defeito, ele vai ficar desligando o motor. O técnico que veio aqui falou que a geladeira estava com problema de gás e não era problema de gás. Fala pessoal, John da Efatá Refrigeração com mais uma super dica para o nosso canal. Galera, hoje estamos aqui com essa geladeira da Brastemp Inverse. O que estava acontecendo nessa geladeira? Essa geladeira não estava congelando os alimentos na parte de baixo e na parte de cima também não estava refrigerando. Eu vou te mostrar o que o técnico fez, eu não vou citar o nome de ninguém, eu vou te mostrar o que eu fiz para identificar o defeito e qual era o sintoma, qual era a peça que estava danificada nesse refrigerador. Pensa num refrigerador que me deu trabalho pessoal, me deu trabalho. Eu falo para vocês, vocês veem a gente colocando um vídeo aí e cara, para achar defeito de geladeira de vez em quando dá trabalho. Mas pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento, você acha? Então fica nesse vídeo aqui que eu vou mostrar todo o passo a passo que eu fiz para identificar o defeito dessa geladeira aqui. É uma geladeira inversa e Brastemp, não estava gelando nem em cima e não estava congelando embaixo. Então fica esperto aqui que eu vou te dar algumas dicas valiosas que você não vai encontrar em nenhum canal do YouTube. Já se inscreva, deixe seu like e deixe seu comentário e compartilhe, beleza? Pessoal, é o seguinte, para vocês verem, a geladeira está toda desmontada, está ligada. Ela está em funcionamento. Já desmontei essa parte aqui, onde fica o damper dela. O damper dela fica aqui dentro. Eu desmontei para quê? Já vou mostrar para vocês. Não está gelando a parte de cima e também não está congelando, gente. Não está congelando. Presta atenção. Está vendo aqui? Não está congelando. Agora eu acabei de ligar ela. Acabei de ligar ela. Ela não estava ligando o compreensor. Na verdade, ela não está congelando. Então eu vou mostrar aqui para identificar o defeito e o negócio foi fake. Mas eu vou te mostrar aqui algumas coisas, beleza? Pessoal, é o seguinte. Eu sempre falo para todo mundo. A primeira coisa do cliente, a primeira coisa que eu faço é perguntar o que está acontecendo com a sua geladeira. Ela falou que não estava congelando e não estava gelando a parte de cima. Aí ela falou que ela tinha desligado a geladeira dois dias. E depois, hoje mesmo, ela ligou dez horas da manhã, umas onze horas da manhã. E agora é mais ou menos umas quatro, cinco horas da tarde. E ela foi ver a forminha de gelo e não estava congelando. Então, mais ou menos em cinco horas de funcionamento, a geladeira não congelou. Mas por que eu pergunto isso aí para o cliente? Quando ele desliga o refrigerador para fazer o degelo normalmente de dois dias, porque, ah, está bloqueada, eu vou desligar para derreter todo o gelo para a geladeira voltar a funcionar. Se você ligar de novo, a geladeira vai demorar. Você tem que esperar vinte e quatro horas para ver se ela vai congelar ou não. Então, em três horas, quatro horas, cinco horas, não se apegue com isso. Preste atenção. Fique no mínimo vinte e quatro horas, tá? Se você acontecer de desligar ela por dois dias, beleza? Então, pessoal, eu falei para ela, ela explicou para mim que o técnico que veio aqui, ele trocou alguns componentes de dentro do refrigerador. Eu falei, não, alguns não. Ela falou que o técnico falou que trocou todos os componentes. Eu falei assim, como todos? Porque todos tem muito componente aqui dentro. Então, vai ficar muito caro, nem convenço. Aí ela falou que o técnico tinha mexido aqui. Aí eu tive que abrir ela aqui para ver o que o técnico tinha trocado, gente, tá? Tinha que abrir aqui o que o técnico tinha trocado. Por isso que eu falo, se alguém mexeu na geladeira, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, ou mesmo que você é técnico, cara, abre de novo. Confira se o técnico trocou ou não trocou, se ele põe a peça certa ou não põe o, tá? Então... Aqui, rapaziada, na hora que eu estava conversando com ela, o marido dela falou que provavelmente o gás estaria baixo, o refrigerador, tá? Aí, normalmente, você relar bom aqui na lateral, a lateral aqui, ó. Em alguns casos, a geladeira esquenta, tá? Em alguns casos, não é em todos, não, tá? Em alguns casos, a geladeira esquenta. E eu conversando com ela aqui, tudo certinho e tal. Aí, de repente, eu abri aqui a parte do congelador, né? A parte do congelador. E a geladeira desligou. Desligou, de repente. E eu não sei por que que ela desligou. Ela desligou o motor e o ventilador. Aí, eu falei, ué, tá estranho esse negócio aqui. Por quê, pessoal? Porque, normalmente, como eu falei pra vocês, quando você liga a geladeira primeiramente, ela vai trabalhar horas e horas até ela desligar a primeira desligada. Então, enquanto ela não congelar aqui e não gelar a parte de cima, ela não vai desligar. Então, se ela tá desligando o motor sem congelar aqui e sem gelar a parte de cima, é porque tem algum componente elétrico que tá estragado. Porque a geladeira só desliga quando ela atinge a temperatura. Então, se não tiver congelando, não tiver refrigerando e ela estiver desligando, ela tem algum componente estragado. Pode ser placa, pode ser sensor de temperatura, pode ser sensor de de gelo, pode ser qualquer coisa. Você entendeu? Então, o que que nós fizemos aqui? Presta atenção. Eu vim aqui. Como ela desligou o compressor, eu vim aqui, pessoal. Deixa eu pegar o multinto aqui. Eu vim aqui, peguei o meu multinto. Com o compressor desligado, tá? Com o compressor desligado. Mas ela tava na tomada. E vim aqui, ó. Ó. Deixa eu ligar aqui. Não vai dar pra ligar. A bateria tá muito fraca já. E vim aqui nesse fio marrom e nesse fio azul. Não sei se vai dar pra ver. Ó, esse fio marrom e esse fio azul. E coloquei na escala aqui de 750 volts, ó. Pra ver se tava chegando energia com ela na tomada. Por quê? Por que que eu quero explicar isso aqui pra vocês? Se ela desligou o compressor sem temperatura, então tem algum componente que tá estragado nela. Ela pode ser a placa, pode ser o sensor. Mas eu queria saber se tava chegando 110 volts. Porque se tivesse chegando 110 volts e o compressor tivesse desligado, tinha alguma coisa irregular com o compressor. Ou o compressor tá danificado, ou o compressor tá com a bobina esquentando, ou o compressor tá em curto. Tem algum defeito no compressor. Por isso que eu queria saber se tava chegando tensão. Se tiver chegando tensão no compressor e o compressor desligar, você já tem que vir aqui e testar o relé e o protetor térmico. Relé e protetor térmico tá bom, e não tá partindo, aí provavelmente é problema de compressor. Tá? Então isso daí é uma dica valiosa pra vocês. Vim aqui e olhei aqui, não tava chegando 110 volts. Aí eu falei, ixi, não é problema no compressor. Então deve ser problema na placa. Aí vim aqui e medi aqui o cabo de alimentação aqui, ó. Do fio aqui, ó. Onde que chega a alimentação aqui. Tava entrando 110 volts aqui pra dentro da placa. Eu já vi que tava sendo alimentado aqui certinho. Aí, pessoal, eu fiz o seguinte. Como ela falou que o cara tinha trocado três componentes e tinha resolvido durante dois meses e depois voltou a funcionar, eu fui lá e abri tudo lá dentro do sistema do refrigerador pra ver o que que tá acontecendo. Mas antes eu vim aqui no compressor pra ver se o compressor tava chegando energia. Sempre vem, o compressor desligou, a geladeira não atingiu a temperatura, opa, tem alguma coisa irregular na parte elétrica. Se ele tivesse chegando energia aqui e tivesse desligado, poderia ser o relé ou o protetor térmico ou o próprio compressor. Fechou? Aí, gente, é o seguinte. Eu vim aqui e abri aqui, ó. Abri essa parte de cima aqui primeiro. Por quê? Eu queria verificar esse sensor aqui, ó. Ó, esse sensor. Tá? Pra ver se ele tava funcionando. Que é esse, ó. Cadê o sensor aqui, ó? É esse. Olha aqui, ó. Não dá nem pra enxergar ele direito. Tão pequeno que ele é. A gente vai fazer um teste nele aqui. Gente, é o seguinte. Aqui, como eu tava falando pra vocês. A geladeira, o rapaz falou que tinha trocado o sensor de degelo e o sensor de temperatura aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó. Ele trocou o sensor de degelo e o sensor de temperatura. Os de baixo. Mas o de cima aqui, eu desmontei aqui, ó. Essa parte aqui. E eu vi que ele não tinha trocado. Mas sorte que eu tava com o novo aqui, ó. Em mãos. Aí eu só conectei ele aqui pra ver se a geladeira ia ligar o compressor. Porque ela desligou o compressor de repente. E a geladeira, ela só pode desligar o compressor na hora que o refrigerador tá funcionando. E na hora que o congelador tá congelando. Ela não pode desligar à toa. Ela só vai desligar por temperatura. Aí eu arranquei esse sensor velhinho aqui pra testar, entendeu? E coloquei o meu novo. E automaticamente o motor ligou na hora. Na hora. Coloquei o sensor e o motor ligou na hora. Aí, pessoal, o que aconteceu? Eu vim aqui no evaporador, na parte do congelador da geladeira. E dei uma olhada aqui na parte do evaporador, que é o congelador. Tá vendo aqui, ó. Agora, ele tá todo branquinho, tá vendo aqui, ó. Primeiro, segundo, tá branquinho. É porque ele tá congelando por completo. E ele não tá com problema de gás. Quando o evaporador tá completo, ele não tá com problema de gás. Ontem, ele só tava congelando só a primeira entrada do cano. Aí, o que eu falei pra cliente? Eu falei, ó, vamos deixar ela em funcionamento. Eu troquei o sensor lá. Mas vamos deixar até amanhã. Se ele completar o evaporador, Era o problema só do sensor de temperatura mesmo. Mas se ele não completar o evaporador, Aí ela tá com problema de gás também. Ela tá com problema no sensor e tá com problema de gás. E agora, cheguei. E daí, eu tô dando uma olhada aqui, ó. O evaporador tá completo. Você viu se eu já trocasse a peça antes de ter certeza? Por isso que eu falo. Não vai pelo axômetro. Ah, eu achei que tá com problema de gás. Deixa, amigo. Deixa funcionar. Abre a geladeira. Tenha certeza. E o técnico que veio aqui falou que a geladeira tava com problema de gás. E não era problema de gás. Imagina. Se ele tivesse trocado o gás de uma coisa que nem precisava. Você vê aqui, ó. Agora ela tá funcionando. Tudo certinho. Eu só deixei ela ligada aqui com o evaporador aberto pra fazer o teste. Tá? Então, eu já sei que ela não tá com problema de gás. A única coisa que era... Era o problema no sensor de temperatura, pessoal. Esse sensor de temperatura aqui, se ele tiver com defeito, ele vai ficar desligando o motor. Tá? Porque ele faz a leitura aqui, ó. Ele faz a leitura na parte de cima aqui do refrigerador. E se ele tiver com defeito, ele vai ficar desligando o compreensor. Desligando e ligando. Aí ele não consegue fazer a geladeira gelar na parte de cima e nem na parte de baixo. Porque ele desliga antes de atingir a temperatura certa. Então, aqui, ó. Eu vou até medir aqui pra nós ver. Então, aqui, pessoal. Ó. Eu tô com o meu multinho. Eu vou colocar ele em 20K aqui. E vou testar aqui o meu sensor. Tá? Vamos ver se... Olha lá. Se eu encostar uma na outra lá, ele vai dar resistência. Então, eu vou testar esse sensor aqui pra vocês verem. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Já coletei aqui, ó. O fiozinho. Esse sensor de 2,7. Ele tá dando 2,1. Pela temperatura que tá aqui, eu poderia falar que esse sensor não tá com defeito. Mas agora a gente vai testar esse novo aqui, ó. Ó. Vou até arrancar ele aqui. E vou apoiar ele aqui pra gente testar. Ó. O meu novo, ele tá dando 2,3, pessoal. Então, ele tá dando uma resistência maior. Aquele lá tá 2,2. 2,1. Entendeu? Aqui, o que eu poderia entender? Que talvez o sensor de temperatura não estava com defeito. Mas eu vi que ele tava um pouquinho mais baixo em comparação com o meu novo. Aí eu fui lá e troquei ele. Porque os outros de baixo já estavam trocados. Troquei ele. Automaticamente o refrigerador ligou na hora. Tá? Ligou na hora. Então, o problema dessa geladeira era o sensor de temperatura na parte de cima. Só que eu tive que desmontar ela inteira. Testar todos os componentes. Antes de sair trocando peça aí. Que nem um doido aí. Achando que trocar peça resolve. O que resolve é você identificar o defeito, tá? Então, essa geladeira aqui eu vou montar agora. Vou fechar. E vou entregar ela pro cliente aí. Beleza, rapaziada? Se inscreva no canal. Deixa seu like. Temos o curso da EFATive Geração Completa. Com mais de 120 aulas. Na promoção. Com 50% de desconto. Mais grupo do WhatsApp pra você tirar todas as suas dúvidas comigo. Todo o acompanhamento que você precisa. Independente se você sabe alguma coisa ou não. Eu não quero saber. Eu quero saber que você vai aprender. E vai ganhar muito dinheiro lá. Beleza? Então. E vai ganhar muito dinheiro lá. Obrigado.